Canta, canta Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, o frevo, o corpo machiste, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal, que a vida vai melhorar Canta de novo Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta seus mares espanta, lá em cima do morro é sambando no asfalto Eu canto o samba em redo, o samba é lento e um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba se encontrado Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas eu disse que vai melhorar Que a vida vai melhorar Ora se vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas será que vai melhorar Que a vida vai melhorar Eu já vou é, me mandar Que a vida vai melhorar 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 Que a vida vai melhorar